Como comprar IMZ de uma forma rápida, ok? Então a primeira coisa que nós fazemos vamos entrar então na nossa conta da Binance ou da Coinbase, vocês podem escrever Coinbase ou Binance e aqui nós vamos procurar, vamos aqui em Mercados, aqui em baixo, aqui em baixo Mercados e vamos procurar aqui em cima EOS, ok? EOS, ok? E depois tem aqui, vocês têm que ter na vossa carteira USDT, BUSD, ERO, também podem comprar com EROs, podem comprar com BNB, ok? Vamos, por exemplo, escolher aqui EROs, eu tenho EROs na carteira. E o que é comprar EOS? Então, vamos clicar em comprar, aqui, vamos mudar aqui Limite e vamos pôr a Mercado, porque assim vocês compram logo. Depois, aqui, vamos lá, agora aqui, vamos clicar no valor que nós queremos comprar, vamos supor que eu tenho 100 EROs. Clicava aqui, ponho no máximo e clicava em comprar. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Pronto, já comprei os EOS, vou aqui em baixo à carteira e vou clicar onde diz levantamento, clicar levantamento e vou levantar o quê? Vou procurar o token EOS. Ok? E agora, o endereço, qual é o endereço? Vamos aqui a 1BAT, vocês que não têm 1BAT, criem uma carteira de 1BAT e depois aqui tem, aqui ao meio, Wallet e vamos transferir para aqui EOS, clicamos EOS. Depois, vamos clicar em receber, clicamos em receber e está aqui em cima, vejam lá, não há aqui, aqui em cima, tem aqui o meu endereço, AMZ Eduard. Se vocês não têm carteira de 1BAT ou pesquisem no YouTube, ou mesmo aí na lista, na lista da INB que eu tenho aí de vídeos sobre esta plataforma. Então, clicamos, copiar, voltamos lá e vamos colar aqui o nosso endereço. O nosso endereço é este. Portanto, vocês podem colocar, João tal, portanto, vocês têm de criar com este, neste formato. É assim. Depois, o memo, vocês podem colocar qualquer coisa. Como é para vocês, vocês podem colocar o vosso nome. É indiferente, ok? Porque é para vocês. Fosse para outra plataforma, também vai existir um memo. Vocês copiam e colocam aqui, ok? Atenção a isso. Depois, o valor. Clicavam em máximo e enviavam. Pronto. Esperavam uns segundos, um minuto, porque é muito rápido e vai aparecer aqui. Vamos aqui atrás e vai aqui aparecer. Como é que nós vamos ver aqui os EOS. Vai aparecer aqui em cima, ok? Pronto. Depois, vocês ao clicar na carteira, aparecem aqui as moedas. Se não aparecer aqui AMZ, o que é que vocês fazem? Cliquem aqui no mais e procuram o token AMZ. Pronto. Está aqui. Clicavam nele e é adicionado. Pronto. É adicionado. Voltam atrás e vão ver aqui. Vamos lá ver. Desapareceu. AMZ. Clicamos. Vamos atrás e pronto. Está cá. Agora, o Duarte. E agora, como é que eu compro AMZ? Então, sempre no mesmo aplicativo. Vamos aqui embaixo, onde diz Explorer. Agora, clicamos e vamos procurar Newdex, que é a plataforma descentralizada, ok? Não é preciso fazer nenhum registro, nem mandar documentos. Clicamos aqui em Launch. Clicamos em Launch e vamos aqui à plataforma. Aqui. Vocês vão ver isto tudo. Não se assustem. É fácil. Clicamos aqui embaixo, onde diz Market. Market. Depois, se não aparecer aqui, vocês vão procurar aqui em cima. Vão procurar AMZ. E está cá. Escolhem. E pronto. Agora aqui. Agora aqui vamos clicar em Buy, que é comprar. E aqui vamos clicar aqui em Mercado. Market. Clicamos aqui em Mercado. E depois aqui vamos puxar aqui para 100%. Aqui a barrinha para 100%. Vai aparecer o... Portanto, aqui os nossos EOS. Vamos supor que eu tenho 5 EOS. Vai... Portanto, clicamos aqui. E nós conseguimos depois clicar em Buy. E pronto. Vai ficar na nossa carteira. Como é que eu sei que está na nossa carteira? Vamos sair daqui. Clicamos aqui em cima sair. E vamos clicar aqui embaixo em Wallet. Clicamos em Wallet. E vai aparecer aqui os nossos Stockens. Eduardo, e agora como é que eu faço para enviar para a INB? Pronto, meus amigos. Vamos lá outra vez aqui. Sempre no telemóvel. Pessoal, não tem computador. Aqui, INB. Está aqui INB. Vou fazer o login na plataforma. Está aqui o meu e-mail. Pronto. Está aqui. Login. E pronto. Estou aqui na plataforma. E agora como é que eu mando para aqui? Pessoal, muito fácil. Levamos aqui em cima. Aqui neste menu. E vamos clicar aqui onde diz My Wallet. My Wallet. Aqui, temos aqui. Withdraw. Withdraw. Não é. É depósito. Aqui, depósito. E vamos depositar o quê? IMZ Coin. IMZ. Clicamos. E depois aqui, vamos copiar primeiramente INB Network. Ok? Voltamos aqui. Clicamos aqui para clicar em Send. INB Network 11. E aqui, o mais importante. É, portanto, o valor e também o memo. Aqui embaixo. O memo. Ok? Voltamos à carteira. E vamos colar o memo. Aqui, então, vou enviar 229. Confirmar. E... E... Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos agora supor... Eu já tenho aqui saldo, mas para não estar à espera, nem... Pronto. Vamos supor que o nosso dinheiro já chegou aqui. Pronto. Já vão ver aqui em cima. Vão ver aqui em cima. Available IMZ Coin. O balance. Ok? E agora quer comprar o pacote. Oh, Duarte, onde é que está? Clicamos aqui outra vez no menu. Vamos aqui. Produtos. E está aqui o drop. Drop, 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 drop. Clicamos no drop. Atenção, não se esqueçam. Até o final do mês, em vez de pagarem 25 dólares, o nosso CEO Andra Cunha está a fazer uma promoção que pagamos apenas 7 dólares. Vamos puxar. E está aqui 25 dólares. Mas não é 25 dólares, como está em promoção. Clicamos aqui, comprar. O meu já está comprado. Clicamos em comprar. E depois vai dizer assim. Pagar com o balance, com o saldo. Nós clicamos para comprar. Ok? E depois vai aparecer lá. Vocês só cliquem. Vai aparecer 5 vezes. Tem para renovação automática. Vocês podem escolher ou não. Ok? Podem escolher. E depois fazem comprar. E a partir daí, vai ser descontado 320, 330, mais ou menos, se não estou engano, do vosso saldo da AMZ. Espero ter ajudado. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e deixem um comentário que também ajuda muito aqui. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, eu poderei ajudar. Também tem uma lista que vou deixar no primeiro comentário afixado e nos comentários e na descrição do vídeo. uma lista onde vocês têm um passo a passo, onde podem fazer isto no computador também. E eu expliquei isso aí tudo passo a passo. Ok? Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!